O que é que o Marroquê, moço? Em vez dele jogar a bola com o Barça? O cara pode pegar a bola com a mão, hein? É o pé do cara, velho! O ruim do cara é quanto a gente pega. Não, tipo, essa jogada aí, porra, acaba com o cara, já tá cansado de ficar com essa pontaria aí. Ele só tem que jogar na linha aí pra fazer gol? Caralho! Aí, Gilberto! Aí, porra, aí, ó! Putando essa porra pro gol. O Gilberto pode desalimentar qualquer hora, o bicho tem um chute forte, porra. Ah, tem que tomar um chute, né? Quando ele para lá pra fazer gol, ele faz. Opa! Opa! Vai, vai, vai! O negócio é o drible. Toca essa porra, Marro! O drible na hora é raro, tem o drible... Ô, Gilberto! Ô, Marro! Ô, Marro! Não virou e chutou direto pro voo! Rapalha do Marro! Ah, é? Cai a minha aí, meu peito aqui, ó! E o bombo, como é que tá? Tocando? Ah, tá bem ruim! Já tô funcionando aí! Ó! Ó! Vai! Vai da um! Vai da um! Obre! Apenas! Não, 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 não! Vim! Vem velho, tu viu suave? Vim velho! Vim velho, cara! Vim! Ele sai dois dias no rei do canto. Que que é isso Flávio? Ah não, o PT... Olha o Marlo, puta puta! Caralho, você com o Flávio tinha tocado errado. O Marlo que é do time dele. Olha, olha! Olha Israel, o que que aconteceu? Mano, olha o Marlo que ele que ainda fez. Véio, se você pariu, você vai chorar. Ah não, que pariu. Deixa eu tirar o TV, Marlo. Deixa eu tirar o TV, Marlo. A bola que eu botei no seu pé, você errou. Marlo, segundo a rodada, velho. Boa, boa a rodada! Tira o TV, Marlo! 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 Obrigado.